Os moradores da Rua Água Marinha, em Santa Mônica, reclamam de um buraco com muita água empossada. Eles contam que já procuraram a Prefeitura, mas até agora nada foi feito. Assunto para o Repórter nos Bairros. O Repórter nos Bairros de hoje veio à Santa Mônica. Nós estamos na Rodovia do Sol e por aqui, olha o problema dos moradores, como é que está. Esses buracos, quando chove, acumula muita água e não é só esse buraco aqui não, pela região é cheio de buraco, que acontece a mesma coisa. E o problema é que essa rodovia aqui, como não tem estacionamento, os carros acabam parando sempre aqui em cima da calçada. Hoje, por ser feriado, não tem muito carro, mas aqui no comércio, para as pessoas irem até os comércios, os carros passam na calçada e só sobra esse espaço aqui para os pedestres passarem. E não tem como passar no meio dessa água toda e acaba que eles precisam se aventurar lá na rodovia, no meio dos carros. Um problemão danado e um perigo danado. E como eu disse, não é só aqui. Aqui pela região a gente tem um monte de comerciante que reclama desse mesmo problema, dessa água acumulada. Hoje ninguém quis gravar com a nossa equipe, mas fica aí registrado esse problema dos moradores aqui, que precisam de uma solução para esses buracos com essa água acumulada aqui, que está tirando aí o sossego dos moradores de Santa Mônica. Esse foi o repórter nos bairros aqui na Rodovia do Sol, em Santa Mônica. E se você também tem um problema aí no seu bairro, entre em contato com a nossa redação, que a gente vai até você e mostra sempre onde está o problema. A prefeitura informou que uma equipe da Secretaria de Obras será enviada até o local para verificar o problema. Então, vamos lá.